Programa Roda Sertaneja com Juliano César. Oferecimento, Savenhago, a rede forte do interior. Bom Sono Colchões, o prazer de dormir bem. Bom Sono, o prazer de dormir bem. Ele está de volta e muito mais forte. Estamos preparados para surpreender você ainda mais com preços sem concorrência. Aniversário Savenhago. O maior de todos os tempos. Uma gigantesca operação foi montada para garantir os menores preços do mercado. São milhares de ofertas imperdíveis na loja toda. E ainda tem meio milhão de reais no total. São 100 mil reais por semana. Aniversário Savenhago, ainda mais surpreendente do que antes. Essa grande festa é para você. Esse programa é patrocinado por Bom Sono Colchões. Chega mais, me abraça e me beija. Eu sou da estrada e minha roda é sertaneja. Começando mais um Arena Montana especial para todo o Brasil. É isso aí, hoje o programa está especial demais. Só tem top aqui no programa, gente. E é assim a música. Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora. Vaza, 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 vaza fora. Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora. Vaza, 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 vaza fora. Chega de madrugada, disse que quer fazer amor. Entra e vai direto, me eco até a conta de chegar já se apagou. Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora. Vaza, 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 vaza fora. Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora. Vaza, 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 vaza fora. Alô, Brasil! Esse programa aqui é o programa mais querido sertanejo do Brasil hoje. É um dos mais gostosos, né? Com certeza. Porque aqui, eu como artista, hoje eu fico como apresentador. Mas deixa essas duplas maravilhosas virem aqui e fazer o que quiser. Aqui não tem aquele negócio de programa que fica ali, bate palminha. Não, aqui o pau cai a folha, é só modão. É o programa que o povo brasileiro gosta, o que o sertanejo gosta. E hoje eu estou trazendo uma dupla, que são íconos da música sertaneja, são referência para nós. Foi os primeiros, os donos da música da Boate Azul, quem não conhece a Boate Azul, da Som de Cristal. Tem gente que vai lá e canta em outros programas, e canta nos shows. Mas as músicas, sucesso, são deles. Joaquim Manoel, uma salva de palmas! Que satisfação, Joaquim, de te receber aqui. Juliano, é um prazer da gente. Sabe que a gente fica feliz porque recebe, vindo um programa de um amigo, de uma pessoa maravilhosa que o Brasil ama demais. Então, hoje, essa oportunidade, nós agradecemos a você, primeiramente a Deus. Obrigado pela participação, você ter vindo aqui. A nova formação, que é o nosso amigo aqui, o Manoel, né, André? Isso! E a gente fica muito feliz, que é um parceirão, que está aí seguindo a sua carreira. Estamos levando. Hoje o programa será um especial em homenagem ao Manoel, que recentemente nos deixou mais a obra dele e a sua, né, através do nosso Manoel Novo. Vamos continuar. Vai ser registrada e você vai ser lembrado eternamente, onde você estiver, Manoel. Tá bom? Uma salva de palmas! Obrigado! Então, aqui tem o Guto e Nando. Hoje o programa está bom, sabe por quê? Porque tem aí o Jaquim e Manoel, né, os novos, tem o Guto e Nando, dois irmãos voltando a cantar para o Brasil. Essa dupla que já deixou tanto sucesso. E está aí os dois irmãos juntos. Que alegria! Que Deus abençoe! Acho que Deus é assim. A gente dá um... Às vezes vai lá dar uma respirada, mas irmão é irmão, família é família. E vocês estavam fazendo muita falta para a música sertaneja. Obrigado! Porque vocês são talentos, vocês são duas pessoas maravilhosas, queridas, queridas. E canta demais! E hoje também é um especial do Guto e Nando aqui. Então o programa está deixado! Parabéns, a salva de palmas! A gente tem que ver isso aí. Tem um sanfoneiro lá do Espírito Santo? É, sim! Acabou com esse gaiteiro, veio aqui nos prestigiar, né, com essa gaita bonita. Vamos fazer um programa bacana hoje. Joga, boy! Estão chegando devagarzinho, Juliano. Prazer imenso estar aí no seu programa. Eu que sou fã do Juliano, do César, sou do Joaquim Manoel. Que é o Cleiton. Aí, uma salva de palmas! Obrigado, senhor. Prazer imenso. Prazer todo meu, satisfação. Andrezinha aqui do Azei Estúdio, lá de Ribeirão Preto. Tem um menino aqui, o Cadu. O Cadu e o Bruno Escandale, que fez pessoal, o Andrezinho e o Bruno Escandale. Eu pago bem eles, né? Esse não pode sair na rua mais, de jeito nenhum. Não, esse tá difícil. Começou aqui, todos que passaram aqui, mas volta, né? Porque, numa hora, se o Ratinho mandar ele embora, ele volta pra cá. Ele volta, com certeza. Abraço, novamente, pro Juninho, o pessoal lá. O Bila Calta, essa casa que abre o espaço pra gente gravar o nosso programa. Que essa casa é a maior casa de show do Brasil. Não só a casa de show, é uma casa pra você poder vir visitar. Quem vier em São Paulo, vem conhecer o Bila Calta, gente. É o lugar da música sertaneja. É ou não é? O Glutinando começou aqui. Com certeza. Os artistas já gravaram o DVD, fizeram sucesso através do Bila Calta. É isso? Perfeitamente. Então, pra já começar o programa, com chave de ouro, Boate Azul, com o Joaquim. Boate Azul, com o ente de amor, procure remédio na vida noturna. Boate Azul, com a flor da noite, tem uma boate aqui na zona azul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. E curar a dor desse mal de amor, não há de azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, Os integrantes da vida noturna se foram dormir. A dama da noite que estava comigo também foi embora. Boate Azul, com a flor da noite, tem uma boate aqui na zona azul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer. Qual é o nome daquela mulher? A flor da noite na boate azul. Salva de pão! É, Boate Azul, que sucesso! Que sucesso! Parabéns! Moçada, agora eu vou falar do Savenhago, a rede forte do interior. É, olha, o Savenhago tem a melhor qualidade do seu produto. Você que é consumidor, quer qualidade, é no Savenhago, rede Savenhago, a rede forte do interior. Bom, gente, eu vou falar do Bom Sono Colchões. É, para você que gosta de dormir bem, né? É, com colchão, bom sono. Não é tudo igual, não. Tem diferença. Vai até Bom Sono Colchões, veja as infinitas vantagens que um colchão pode trazer para a sua qualidade de vida. Qualidade, bom sono, gente. Sonho, só Bom Sono Colchões tem. É, e agora tem também a Bom Sono, gente. Tem Sertãozinho, Franca e Ribeirão Preto. Um abraço para o meu grande amigo Luiz Luiz. Você sabe que a gente gosta muito de você aqui, né, do nosso programa Roda Sertaneiro. Obrigado. O programa já começou com chave de ouro, né? Agora o Guto e Nando, que alegria. Estamos na porta. Vamos cantar a música que marcou a carreira do Guto e Nando, aquele sucesso. Primeiro a gente queria te agradecer, irmão. Deus te abençoe, obrigado pelo convite. Você sabe que eu sou um cara que te enche o saco do telefone. Enche nada, estamos juntos sempre. Deus te abençoe, obrigado pelo carinho de sempre que você teve com a dupla, viu? E assim, estão aqui. Obrigado por sempre acreditar no Guto e Nando. Ah, que só acreditar. Obrigado, velho. Nós é amigo, nós é irmão. Está fechado agora, nós fechamos hoje. O DVD você vai cantar com nós, então a gente vai buscar, hein? Não, não vai rir. Vamos cantar agora. Vamos cantar? Nossa, essa música é linda, maravilhosa. Vamos embora. Guto e Nando, Matando o Salto. Alô, música que eu gosto. Cabuca, Marroca. Alô, Jorge Moisés, aquela hora. Alô, Passos, Minas Gerais. Alô, Ribeirão Preto. Alô, Paraná. Alô, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Já comprei o passaporte dos meus sonhos. No primeiro avião eu vou pra buscar. Meu amor. Ela mora na província de Santa Fé. E o Rosário me espera. E se Deus quiser, hoje mesmo eu vou. Buscar minha menina. Já não pode ao mais viver que dar-me um dia sem sentir. Tu calor. De pensar me vuelvo louco. E envolver-me em tuos besos. Delicioso. Eu não fico nem um minuto. Mas nesse país vou buscar alguém. Alguém pra me fazer feliz. No primeiro avião, hoje mesmo vou viajar. Oh, minha menina. Oh, oh. Oh, oh. Tu indo te buscar. Oh, minha menina. Oh, oh. Tu indo te buscar. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Que alegria, que felicidade. Que Jesus abençoe o retorno de vocês. Vai fazer muito sucesso. Amém. Porque vocês cantam muito. Canta muito. Canta muito. Canta bonito demais. A gente fica muito feliz. A música sertaneja agradece a vocês também. Obrigado a vocês. Porque a gente dá um tempo, mas Deus faz tudo na hora certa. O que Deus uniu, ninguém separe. Ninguém separe. É isso aí, Joaquim. E agora ele traz o pai, né, junto. É, é, bacana. E aí, irmão, como é que você tá? Beleza, Juliano. Na paz? Um prazer, é uma paz. E as modas? Moeno? Tamo cantando aí, viu? Acompanhando aí. Tamo acompanhando o Joaquim Manuel. É, bacana, bacana. Pô, você vai cantar uma moda aqui pra nós? Vamos sim. Andrezinho, tá tudo beleza? O sanfoneiro aí já vai cantar uma moda? Vamos levar uma moda aí, então. O que você quer que vai cantar aqui pra nós? É, vamos levar uma moda. Aqui é de proviso, hein? É, aqui é tudo ao vivo, assim que... Nós tá dando uma passada aqui. Vamos tentar levar ela que nós tá levando ali? É. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos lá, porque aqui o negócio é rápido e tá fazendo fila. É cantor e um atrás do outro. Vamos lá. Eu trago um abraço de um no Espírito Santo pra você, Juliano. Um abraço ao pessoal do Espírito Santo. Eita. Aqui, ó, o pessoal do Espírito Santo que vai levar o show do Juliano César, Explosive Music aqui, o site aqui, ó. E de todo mundo aqui. Pode levar. Explosive Music aqui no site. Show com o cenário, tudo novo. E o pau cair na folha. É nóis. Vambora? Chega lá. Espírito Santo, aquele abraço. Cleito Aguiar. Aô! Aí sim! Aô, Campo Geral. Aô, Campo Geral. Se eu não puder te esquecer. Moda bonita, Jaque. Quando dizer numa flor. Alamacir Franco. Alamacir! Quando uma estrela avisar Eu pego amor a gordura Se não puder me esquecer Onde é de mar. Basta dizer por aí Quando você sussurrar Meu coração vai ouvir Vamos lá. Esquecer É difícil Demais Ninguém é capaz De amor Um pouquinho Unido, João. Esquecer Você Nem pensar E quando eu tentar Eu morro Sozinho Cleito Aguiar Do Espírito Santo No Brasil Boa noite aqui Mariana Bordão Aí! Valeu, boi! Se não Me esquecer É difícil Basta de ser Por aqui Quando você Sussurrar Meu coração vai ouvir Vamos lá, todo mundo, aí! Esquecer É difícil Demais Ninguém é incapaz Se amou Um pouquinho Esquecer Você Nem pensar E quando eu tentar Eu morro Sozinho Salva de bola Para o Cleito Aguiar Do Espírito Santo Muito bom! Mais do céu! Falar no Macir Franco É falar Beleza, né? De qualidade Que compositor, né? Que intérprete Faz uma boa Depois faz uma outra melhor É assim, né? E ele cantou muito bem Cantou bonito Parabéns, Deus Obrigado a mim E cantar Macir Franco Tem que ter uma interpretação bacana, né? Uma interpretação gostosa E ele canta muito bem E eu vou falar um pouquinho Chega aqui, doutor Léo Vem cá Chega aqui Vamos falar um pouquinho aqui Porque aqui o pau cai afo Aqui é tudo de improviso Chega aqui Vou chamar o Léo Que é lá da Explosive Music Que gesta a minha carreira Do Juliano César Vai falar um pouco aqui Do nosso programa A Nena Montana Que vai para o Brasil inteiro Acho que o nosso programa hoje Sertanejo É um dos mais Vistos do Brasil, né? Acho que é um número um Tem outros programas bons Como o do Kleber lá também Que também é um top do programa Mas estou falando de sertanejo É o Juliano César aqui E o Kleber Que é um programaço Aqui pareceu o vento show Como é que está lá, Léo? Tudo bem? Você é de Orlândia Ribeirão Preto? Exatamente Mais de Ribeirão Do que de Orlândia hoje Aliás, eu nasci em Ribeirão Preto Só voltei para o Ninho O Léo O Léo gesta a carreira Nós estamos com uma empresa Que chama Expose Music Cuida da minha carreira E está cuidando muito bem E por sinal, não é, Léo? A gente está tentando Fazer o melhor possível E eu quero agradecer Os patrocinadores Por manter um programa Que valoriza a música sertaneja A história da música sertaneja A gente vê isso aqui A cada programa Isso é muito importante Eu sei que o Juliano Valoriza muito isso também E a gente, também Junto com o Juliano Fica muito feliz Dessa oportunidade E, enfim Quero só agradecer A todos aí por isso E pela oportunidade aqui Também de falar um pouco Do nosso trabalho Da Expose Music Da carreira do Juliano Cesar E alguns outros artistas Que a gente está Iniciando o projeto Tá bom? É isso aí Uma saúde boa Para o Léo Da Expose Music Valeu, Léo Um abração Valeu Vamos agora com o Jaquim Manuel Vamos Você quer o Avenida Boiadeira? É essa daí, Léo Quebrando tudo Lembrar o nosso saudoso José Fortuna, né? Arro Ali se inscrevi, hein? Zé Fortuna Como que quase em todas as cidades Há uma avenida onde passa o gano Em minha terra também existia Uma avenida sobre o meu passado E foram tantas E foram tantas tardes de sol claro Tantas e tantas Tumas de poeira E esta avenida hoje traz meu nome Depois de ser extravou E a avenida Vênia avenida Onde deixei Nas minha infância Que virou saudade E hoje existe Em cada esquina Meu nome escrito A brilhante Porque essa homenagem recebi E contente E contente Foram quarenta anos de trabalho Que felizmente são reconhecidos Quando os adversos Para o céu E em minha terra Que felizmente são reconhecidos E contente Todo mundo Ele está de volta E muito mais forte Estamos preparados Para surpreender você ainda mais Com preços sem concorrência Aniversário Savenhago O maior de todos os tempos Uma gigantesca operação Foi montada para garantir Os menores preços do mercado São milhares de ofertas Imperdíveis na loja toda E ainda tem meio milhão de reais no total São 100 mil reais por semana Aniversário Savenhago Ainda mais surpreendente Do que antes Essa grande festa É para você Requinte e qualidade Aliados ao atendimento Exclusivo Que só a Estância Churrascaria Proporciona a você Referência em carnes nobres Culinária japonesa Frutos do mar Sobremesas A Estância Churrascaria Nas versões Pilsen Vinho Escuro e de Trigo Seu sabor e qualidade Estão atrelados aos nossos processos Sem pasteurização Sem conservantes Sem estabilizante de creme Totalmente natural Para todas as ocasiões Colchões de colchões Travesseiros Protetores Conjunto boxe E produtos personalizados Com a qualidade Bom Sono Bom Sono Colchões O prazer de dormir bem Ribeirão Preto Sertãozinho e Franca Você já ouviu falar a expressão Saúde em primeiro lugar O Médico Saúde é uma clínica médica Que leva a risca esta expressão Dispondo saúde especializada e de qualidade Para Ribeirão e região E sem limite de tempo nas consultas Realiza exames laboratoriais e de imagem Como ultrassom e tomografia Atende 13 especialidades médicas Com hora marcada E o melhor Consultas e exames que cabem no seu bolso Médico Saúde Avenida Presidente Vargas 997 WhatsApp 169-8808-9997 A Matriz Produções tem uma parceria com o CSW Sistema Traz uma super ferramenta para mídias digitais Para impulsionar o seu Instagram, Facebook, Youtube e o Google Conheça a nossa grande ferramenta Big Data Grande banco de dados Que possibilita por um custo muito baixo Para impulsionar você Cantor, como empresa Para todo o país É isso aí Você vai para o mundo Mídias digitais CSW Sistema Grande abraço para o meu amigo Carlos Esse cara entende, hein? Voltando aqui no Arena Montana Esse programa que está super 10 Hoje tem Jaquinho Manuel Tem essa dupla Da nova geração Couto e Nando Mas já tem uma história dentro da música sertaneja Tem o Bruno Escandale Tem o nosso amigo cantor O Cadu Tem o Andrezinha Z Estúdio Tem ali o Cleiton Guiar Tem aqui o Calvói Vagabundo E tem aqui o Vulto e Nando Vulto que vai fazendo logo aí Um veste rodeio para nós aqui no Arena Montana A fazenda do meu sogro faz divisa com a minha Presente de casamento eu ganhei porque eu não tinha Com a fazenda fiquei rico de repente Casei com a fazenda ganhei a moça de presente Aqui não é o Chechera Barretos e todo o Brasil Está chegando o pau Vai cair a foia É, o rodeio especial para todo o Brasil O Dair Silva, Juliano César E todo mundo Quem mais? O Du Ramírez Vamos comentar o rodeio Falar para o Brasil inteiro Vamos estar lá na queima do ar E o pau vai cair a foia Ela é show! Eu dei boa noite, ela nem ligou Tirei o meu chapéu, ela nem olhou Dancei na frente dela, ela me snowbou Subi até na mesa, não adiantou Ela é show! 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 Aê! E o Pato Donald vai lá também! Ela é show! 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 Gente, esse programa é uma alegria danada É uma felicidade danada A gente fica muito feliz Eu posso cantar uma música minha agora? Por favor O Pô! Né? Daqui a pouco o Cleito Guiar Hein? Tem pedido? O Marcinho Costa Um dos maiores contratantes de show Da região de Votuporanga Tá pedindo uma música do Juliano César Olá meu amigo Juliano César Tudo bem? Aqui é seu amigo Marcinho Costa Moro em Votuporanga Uma cidade que te acompanha muito Os seus programas Estamos todos ligados em você Saudade de você meu amigo Estou te chamando aqui Eu quero pedir uma música Tá? Uma música que... Aliás todas as músicas suas São top demais da conta Mas eu quero pedir Bem aos olhos da lua viu? Meu amigo Um abraço pra você Muito sucesso Muita paz Muita saúde Você é o cara viu? Fica com Deus Eu vou cantar pra você meu amigo Parceiraço mesmo Grande amigo que eu tenho Bem aos olhos da lua Ei! Bem aos olhos da lua Resolvi te amar Uma estrela sorriu à toa Ao me ver te beijar Percebi que silêncio Fala pela emoção Uma estrada Uma estrada só é dizer Aonde não há paixão Abrace meu corpo inteiro Deixa a brisa passar Nós não vamos pedir carona Enquanto o sol não chega Nessa estrada Nessa estrada Nenhum caminho Vai poder nos levar Passarinho só constrói o ninho Aonde puder amar Uhul Uhul Todo mundo cantando aí, vai! Quem nunca parou Numa estrada Pra quê, pra quê, pra quê, pra quê, pra Pra fazer amor De madrugada Não coube o sol Dizer pra lua E ela brilha tanto E ela brilha tanto Porque é apaixonada Alô, Marcinho! Pra você, pessoal de Votuporanga De todo o oeste paulista Falar da Estância Churrascaria Você chega na Estância Tem manobrista Um guarda pra guardar seu carro Um atendimento diferenciado Com pista fria Quente Variedades Opções Frutos do mar E toda a linha Super grill pra vocês Carne selecionada Ótima qualidade E o local Pra você, gente Pra comentar Fazer aquele almoço gostoso É isso aí Estância Churrascaria Médico Saúde É a sua clínica Médico especializada Para Ribeirão Preto E toda a região Atende mais de três especialidades Marca a sua consulta Com aquele preço diferenciado Moçada, agora eu vou falar Do Claro Chope Pensou em qualidade? Pensou em Chope Claro? Fábrica em Ribeirão Preto Você tem um Chope fresco Saindo da fábrica Direto pra você Aquele Chope cremoso De qualidade E na versão Pilsa Escuro Uma super novidade, hein, moçada? É um Chope de trigo Top demais Pra todos os paladares E agora Claro Chope É Claro Chope Melhor do Brasil Então agora Vamos cantar Aqui, Joaquim Manuel Vamos embora Opa Som de cristal, né? Som de cristal com Joaquim Manuel Quem puder ajuda aí Való Vai lá, Bruno Escandade A casa noturna A casa noturna se mantém à noite em clima de festa De longe se ouve vários instrumentos de cordas e metais Poemios bebendo Cantando e dançando ao som da orquestra Um som estridente que lhe deu o nome de som de cristal A casa noturna A casa noturna Boate falada Lugar de uma fama Com as portas abertas Durante a noite Entra quem quiser Porém Porém Nesta noite Sem que eu esperasse Entrou uma dama Fiquei abismado Porque se tratava Da minha mulher Todo bom Ela se cansou De dormir sozinha Esperando por mim E nesta noite Resolveu dar fim Na sua louca E maldita espera Ela não quis mais Levar a vida De mulher honrada Se na verdade Não adiantou nada Ser mulher direita Conforme ela era Ela decidiu Abandonar O papel de esposa Para viver Entre as mariposas Que fazem ponto Naquele local A minha vida Muito mais velhante Agora continua Transformer esposa Em mulher da rua A mais nova dama Do som de cristal É Jaquinho Manuel Salve de palma Deixa eu dar uma volta aqui por trás Aqui Vem de palma Porta por trás É sucesso Na frente desses homens ainda Pelo amor de Deus O Cleitoguer Me fala um pouco Do estado do Espírito Santo Eu sei que é um estado Que é muito famoso Por causa do café É isso? Conta um pouco da cultura Do Espírito Santo Para nós Nossa região É muito boa Tem muito café mesmo Tem muitos pontos turísticos Tem o Caparau Eu por exemplo Minha cidade É lá no Caparau Vários turistas Tem o Pico da Bandeira Espírito Santo É uma maravilha Eita Eu já estive lá em Vitória Vila Velha Uma vez eu fiz uma matéria lá É uma cidade Que tem uma história bacana Bonita E é um litoral Tem as praias Maravilhosa Inclusive o Espírito Santo É um estado que eu adotei Você sabe que eu já fui surfista Já fui? É A prancha está lá É mesmo? As pranchonas de tábua Que estranho Peroba Peroba Espírito Santo é um estado Que eu adotei para mim Porque a minha cidade Acho que ninguém nem sabe Eu sou natural do Paraná Você é um Paranense? Que lugar? Eu sou de Iporã Iporã Conheço demais Eu mudei para Iuna Lá para o Espírito Santo Eu tinha 6 meses de idade Era gurizinho ainda É Vamos cantar mais uma moda aí pra nós Vamos lá Vai dar lá Vamos provisar mais um Vamos levar inclusive uma moda Chega o bambu aí Proviso que é bom Inclusive todo show meu Lá o pessoal pede E é um compositor lá do sul Uma música do sul Um grande compositor Gilberto Carvalho Vamos lá então hein Vamos lá Dá um Mi maior Chega lá Alô Rio Grande do Sul Alô Goiás Alô Norte e Nordeste Alô Paraná Alô Minas Gerais Alô Espírito Santo Um mate Silêncio dos mates E acordeou na voz trocada Papão escambeira do negro Passeando pelo lugar Nos botões chora um segredo Ele juntou pela estrada Do negro abre esta gaita Abre o livro da sua vida Mas o que é o mundo Alô Marcarlo Marcando de iriplovas Marcando de iriplovas E cada nota sentida Marcando de iriplovas Nessa vida se ausentou Do negro pia solitário Tal como pedra rolou Se fez homem, trouxe e amou Com a gaita que o pai deixou A barbaridade Fungando o negro abri esta gai A barbaridade Marcando o dedo eripo Põe cada noapta sentida Marcas de pueripo Em cada nota Sentida Salva de papo, Cleida Guiara, homenageando o Rio Grande do Sul Delícia, que maravilha, parabéns, parabéns, muito bem Aí sim, aí valeu, boi Deu vontade de tomar o chimarrão? Não deu vontade de tomar o chimarrão? Ah, rapaz, e é bom até cantar essa música Porque cantar com a... Fazendo um churrasco com a carne montana Ouvindo o doita Guiara cantando A gente comeu a carne montana Esse cara cantando de gênero é como uns 3 quilos Carne boa demais E a montana, gente Hein, Joaquim? Muito bom No Rio Grande do Sul tem esse estilo de vanera, né? Exatamente No Rio Grande do Sul tem um rasqueado Tem um chamamé O shot, né? Tem um shot O Goiás tem ali um... Um batidão Um batidão Um batidão Chamamé é Mato Grosso, né? No estado de São Paulo já tem esse negócio dos modão Dos romanticão, aquelas coisas Perfeitamente Você já ouviu falar a expressão Saúde em primeiro lugar? O Médico Saúde é uma clínica médica que leva à risca esta expressão Dispondo saúde especializada e de qualidade para Ribeirão e região E sem limite de tempo nas consultas Realiza exames laboratoriais e de imagem Como ultrassom e tomografia Atende 13 especialidades médicas Com hora marcada E o melhor Consultas e exames que cabem no seu bolso Médico Saúde Avenida Presidente Vargas 997 WhatsApp 169-8808-9997 Pra você acordar bem, você precisa dormir bem Só a Bom Sono tem a solução ideal pra você Por isso, mais do que colchões Oferecemos qualidade de vida Bem-estar, saúde e conforto Trabalhamos com marcas de altíssimo nível de qualidade Renomadas no Brasil e no exterior Através de um completo estoque de modelos Diversos tamanhos de colchões Travesseiros, protetores, conjunto box E produtos personalizados com a qualidade Bom Sono Bom Sono colchões, o prazer de dormir bem Ribeirão Preto, Sertãozinho e Franca Claro Shop, com genuíno sabor A melhor pedida é claro Shop A Matriz Produções tem uma parceria com o CSW Sistema Traz uma super ferramenta pra mídias digitais Para impulsionar o seu Instagram, Facebook, YouTube e o Google Conheça a nossa grande ferramenta Big Data Grande banco de dados que possibilita por um custo muito baixo Pra impulsionar você, cantor, como empresa Para todo o país, é isso aí Você vai pro mundo Mídias digitais CSW Sistema Grande abraço para o meu amigo Carlos Esse cara entende, hein Requinte e qualidade Aliados ao atendimento exclusivo Que só a Estância Churrascaria proporciona a você Referência em Carnes Nobres Culinária Japonesa Frutos do Mar Sobremesas A Estância Churrascaria Prima pela excelência No rodízio de carnes E variedades de opções na pista Seja a praia Seja a Estância Churrascaria Avenida Presidente Vargas 1100 Com manobrista e estacionamento próprio Ele está de volta E muito mais forte Estamos preparados Para surpreender você ainda mais Com preços sem concorrência Aniversário Savenhago O maior de todos os tempos Uma gigantesca operação foi montada Para garantir os menores preços do mercado São milhares de ofertas imperdíveis na loja toda E ainda tem meio milhão de reais no total São 100 mil reais por semana Aniversário Savenhago Ainda mais surpreendente do que antes Essa grande festa é pra você Música Pode ir Não me peça Boa viagem Desde enquanto Dê notícias De você Leve tudo O que eu quiser Só me deixe de dizer Minha vida está partindo Com você Bonito, animais Não esqueça Não esqueças Que eu te amo Por amor Te deixo ir Se quiser voltar um dia Eu estarei aqui Nas lembranças Dos momentos Que vivemos Vou guardar Essas eu não deixarei Você levar Eu vou chamar o Guia Talento Aqui agora Vem cá O cara que tem uma revista famosa E esse caboclo Ele é lá da nossa região Ali de Minas Gerais Na cidade ali De Cássia Cássia Pé de Minas Gerais De Passos Um abraço pessoal De Passos Minas Gerais Terra boa Eu não gosto De ele não É o Cássio Vem cá Cássio Eu não gosto Cássio é parceirão Tá bom Cássio Firme Graças a Deus E você Tamo aí firme Aí pega o microfone aí Pra você conversar com nós Pra parar né Tem que trabalhar Tempo antigo Que tinha um microfone Só pra todo mundo né Você tá bem Como é que tá a revista Não pode parar né Graças a Deus O novo exemplar Acabou de sair Tá aqui a revista Guia Talentos Você precisa fazer Uma capa uma hora Aqui do nosso programa Arena Montana Falar ali com Muda aí ó Né Fazer um Aquele Pelo que ele Levar a Taba Montana Também né Tem anúncio já Já tem 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 um cowboy aí Tem um cowboy aqui Tem um cowboy Vamos achar um cowboy aqui Peraí Aí ó Dá uma folhada Cadê o cowboy Aí como é que funciona O cowboy não pode faltar né O artista Que tá fazendo sucesso Ele tem que tá aí no meio Todos os artistas Na verdade O Guia Talentos Ele não é uma revista simples É um guia que tá Nas mãos dos prefeitos Sindicatos rurais Todos os contratantes Em geral Rádio, TV Onde tem um mercado De shows Contratantes Ele tem que tá presente Tá lá Aqui é o cowboy Aqui ó É Na guia talento Arena Montana Tá aqui ó Depois você autografa um aqui Pro Pro Daí Pro pessoal da equipe Mas eu não sou famoso ainda Quem sabe eu chego lá Tá aqui ó Viu Mas olha Parabéns pela sua revista Você que divulga aqui A música sertaneja E o comentário do nosso programa hoje Como é que tá a repercussão Cara Tá todo mundo falando desse programa Inclusive O Guia Talentos Já teve outras edições Pessoal Como é que eu faço Pra participar do programa lá Falei Pô é super fácil A gente faz esse intercâmbio Todo mundo Isso é até uma boa pergunta E até a gente entender Porque muita gente quer participar Eu posso mandar um abraço aqui Pro Silvano Que é o empresário dessa dupla Renan e Rafael Que tá despontando Silvano Grande abraço pra você E pro Robério aí da equipe E o outro artista É o O João Victor Que é O empresário é o Claudio Nuan Que é o compositor daquela música Sinônimos Quanto tempo coração Ah é É Pai Não é o empresário É o empresário Muito obrigado Obrigado Eu que agradeço Um Deus Valeu Salve de pão Voltando aqui Com o Joaquim Manuel Pra cantar mais uma Eu queria Que isso é uma oportunidade Pro Cadu Cadu Porque o Cadu Você sabe Ele tem uma obrigação comigo Que ele casou com a minha filha Tem que cantar Tem que cantar mesmo E o Manuel O Manuel é pai É pai dele Então Nós estamos com dois netos Tem dois netos Do Joaquim Manuel Se correr o bicho pega Se ficar o bicho com Tem que cantar Canta aí uma moda aí Pega uma conhecidona Porque ele já pega E te ajuda também Pode cantar junto Vamos lá Pode cantar junto com ele Pode Canta uma conhecidona Aí pro povo Vai lá Esta música inclusive Eu quero Falando que é uma homenagem Pro Manuel Que se foi Nós não gravamos esta música Mas ele falou Um dia eu queria gravar esta música Que ele chama O Último Adeus Eu acho que ele tem uma voz Bem certa Pra cantar Olha lá Vamos embora então Chega Cadu Chega o bambu Deixa cair Esta é a última vez Que te vejo Somente vim dizer adeus E partir Não vou nem sequer pedir Um beijo Não precisa mais virar-me o rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração Encontro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre eu pedi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Oh, Cadu A salva de bala Fazemos o do Joaquim Ele fez uma... Isso aí Está gravando um CD Agora, né? Gravando um CD É? Você gravou? Gabriel Jacó Estamos fazendo umas 10 faixas inéditas Novas lá Está ficando bom, viu? Olha o que estiver pronto Vem aqui Traz aqui no programa Vão sim Beleza? Olha, quanto ela está O Juliano Cezannex Um novo show Um novo projeto audiovisual Trazendo 30 anos de carreira Muitos sucessos Novas canções Modão de qualidade Curta, viva e se emocione Tur Juliano Cezannex Tur Juliano Cezannex Tur Juliano Cezannex Eu vou sofrer Toca aquela moda Que eu estou sofrendo Vou beber dormindo Andrezinho Andrezinho Pessoal de Ribeirão Preto Já pode botar o cara para cantar aqui O Cleito Aguiar Ou você canta aí mesmo? Quantos outros? Preciso dar trabalho Você quer desmontar o Silvio? Pode desmontar Vamos embora Estou muito bem acompanhado Então bora, canta aí Chega o Mambu Foca ele aqui, Juliano Beleza? É o menino lá do Espírito Santo Cleito Aguiar Vamos lá Alô Felipe Amigo Rita Felipe Valgan Daqui a pouco Eu já senti teu corpo Colado no meu Dito em tanto amor Você me esqueceu Sei porque sumiu Na minha vida Amor que a gente fez Não foi brincadeira Uma pra esconder Marcou pra vida inteira Sei que sem você Minha vida é tão vazia Por escadar O coração na boca Grita pro seu nome Tinha saudade Quase me consome Eu fico perdido Sem você aqui Tinha pernas pra andar Tinha boca pra pedir Tinha lábios pra ir Sem graça pra sorrir Tô apaixonado Sem saber De onde ir Meu coração Vai ali no sonho Pra te procurar Amor é tão apaixonado O infinito debaixo do mar A lua Na estrela Lão de um sol O melhor eu vou Eu não desisto Todo atletivo Pode ser em vão Alô Bahia Se quero tudo De baracajú Amor pra vida inteira Mais que um sonho De verão Amor pra vida inteira Mais que um sonho De verão Fortaleza Amor pra vida inteira Mais que um sonho De verão Salve de pão Cleitinho Lá do Espírito Santo Bom gente Eu vou te falar A gente tem um sucesso Tão grande No norte e nordeste No Amazonas É lá no Ceará É lá no Maranhão É lá no norte e nordeste O país É a coisa absurda Pessoal de Brasília O Vigberto Tartus Pessoal lá das rádios De Brasília Aonde eu comecei A minha carreira Eu tenho tantos amigos Em Brasília Tô com tanta saudade De Brasília Mandar um abraço Fodilon Prado Que é um grande amigo meu A todos os amigos meus Meus do cavalo Na época que eu ainda Mexia com o cavalo Com o Ara O primeiro disco Que eu gravei Foi lá em Brasília Falar em Cleitaguer Tem um Cleitaguer Lá de Brasília Você sabe né Que é um grande amigo Nosso também E enfim Tantos amigos Que eu fiz Quando eu morei em Brasília Que pra mim Tem hora que eu falo Dá tanta saudade A gente A música leva a gente Pra outros extremos né Guto e Nando Mais uma pra nós Lógico Primeiro que eu queria agradecer Mais uma vez pelo convite Obrigado pelo carinho Mandar um beijo Pra toda a cidade Lá em Campos Gerais Posto de Caldas E agradecer demais O seu programa Com amigos aqui hoje Amigos novos Que a gente faz agora também Pra ir pra estrada Deus te abençoe Juliano Obrigado É isso aí Olha gente Guto e Nando Voltou com a dupla Contrata eles Showzaça Top demais Quero agradecer a presença Do Jaquim e Manuel Hoje foi um programa especial Em homenagem ao Manuel Que nos deixou recentemente Boate Azul Som de Cristal São de Cristal Boate Azul Minha música Namorada que sonhei E tantas músicas A namorada que sonhei O Escandar Depois vocês voltam mais Aqui no nosso programa Pra cantar mais O Cadu Cadu Reale Beleza Nosso Você que é o pai Eu sou o Cadu Mas quem que paga a conta No casal Os boletos Boleto Resolva pra mim O Cleita Guiá Muito obrigado Um abraço pessoal Do Espírito Santo Obrigado a você Juliano Sérgio Prazer imenso Estar aqui no seu programa Um abraço Do Espírito Santo Pra você Obrigado Nossa audiência Como é que tá? Tá firme lá? Boa rapaz Tá boa demais Todo mundo assiste esse programa O programa é sucesso Chama lá a moçada pra nós Um abraço pessoal Das rádios Do Espírito Santo Toca a nós lá Continuando Vambora Vamos cerrando Andrezinho Obrigado viu Vambora Vamos cerrar o nosso programa Com chave de ouro Ninguém consegue parar O pensamento Vem mesmo no vento Sempre no brex E é por isso amor Que de vez em quando Rola o que? Rola um flashback E é por isso amor E é por isso amor Que de vez em quando Rola o flashback Rola o flashback Rola o flashback Rola o flashback E é por isso amor E é por isso amor Que de vez em quando Rola o flashback Rola o flashback Rola o flashback Mais do que colchões Mais do que colchões Oferecemos qualidade de vida Bem estar Saúde e conforto Trabalhamos com marcas De altíssimo nível De qualidade Renomadas no Brasil E no exterior Através de um completo Estoque de modelos Diversos tamanhos De colchões Travesseiros Protetores Conjunto box E produtos personalizados Com a qualidade Bom sono Bom sono colchões O prazer de dormir bem Ribeirão Preto Sertãozinho E Franca Ele está de volta E muito mais forte Estamos preparados Para surpreender você Ainda mais Com preços Sem concorrência Aniversário Savenhago O maior De todos os tempos Uma gigantesca Operação Foi montada Para garantir Os menores preços Do mercado São milhares De ofertas Imperdíveis Na loja toda E ainda tem Meio milhão de reais No total São 100 mil reais Por semana Aniversário Savenhago Ainda mais surpreendente Do que antes Essa grande festa É pra você Programa Roda Sertaneja Com Juliano César Oferecimento Shopping Claro Para os mais exigentes paladares Seja praia Seja instância churrascaria Avenida Presidente Vargas 1100 Com manobrista E estacionamento próprio Médicos Saúde Avenida Presidente Vargas 997 WhatsApp 16988089997